Gari encontra PS4 em caçamba de lixão, CJ de GTA San Andreas em Zelda, mais personagens da trama em Call of Duty e muito mais, tudo isso agora no Central Point. A Square Enix revelou um novo trailer da expansão Comrade de Final Fantasy XV, que terá como adição um novo mono multiplayer contendo uma composição novinha de Nobuo Uematsu, chamado Choosing Hope, e além do mais a DLC tem data de lançamento que é para 31 de outubro, você poderá criar seus próprios personagens, montar equipes para realizar missões, encontrar personagens já conhecidos e muito mais, fiquem espertos que 31 de outubro está logo aí. Rainbow Six Siege ganhou uma atualização recente, mas parece que foi uma péssima coisa para os players de PS4, diversos usuários relatam que a nova versão está travando o sistema aparentemente, ao convidar pessoas para juntar seu grupo. A Ubisoft afirma já estar ciente e já vem trabalhando para solucionar o problema, mas se você acha que acabou, alguns usuários alegam que a atualização está fazendo exibir uma mensagem de erro relacionada à corrupção de dados salvos no HD. Nesse caso, poucos foram afetados, mas reiniciar ou deletar o game não pareciam resolver. Eita, será que tinha algum vírus embutido? Player de PS4 é melhor manter as atualizações desligadas por enquanto. Nós, pobres brasileiros, falamos bravamente para adquirir um mísero console, e mais ainda para vender, trocar ou fazer aquele rolo básico. Mas acredite, tem gente jogando consoles no lixo pelos Estados Unidos. E mesmo sendo um item tão estimado por nós brasileiros, um lixeiro encontrou um PS4 Slim no lixo com dois controles e também com jogo NBA 2K17, lá nos Estados Unidos mesmo. Até aí, ok, certo? Bom, o Gary não apenas confirmou que o console está em perfeitas condições, como também encontrou um iPod na mesmíssima caçamba. Se me dão licença, eu vou virar Gary lá nos States. Falou. A Bandai Namco revelou o trailer de Project Cars 2, destacando diversas modalidades dentro do game, diversos tipos de carros e, é claro, um dos maiores destaques do título, o clima dinâmico e realista. Para quem quiser fazer a pré-compra, terá o Japanese Car Packs, com quatro veículos adicionais da Honda e Nissan. Project Cars 2 lança em 22 de setembro para o PS4, Xbox One e PC. Forza Motorsport 7 está para sair e a Microsoft mostrou para o que veio com este novo trailer. O vídeo contém trechos de gameplay com gráficos atualizados, climas dinâmicos e muito mais, e obviamente com uma qualidade incrível como tradição da série. Só é estranho este ser um trailer de lançamento, sendo que ainda falta um pouco para ser lançado, e trailers assim habitualmente saem perto da data de estreia. Curioso, não? Forza Motorsport 7 lança em 3 de outubro para o Xbox One e PC. Ah, mods. Uma das melhores coisas feitas no universo dos games. E graças a uma dessas maravilhas do universo gamer, CJ de San Andreas foi parar em Legend of Zelda Breath of the Wild. Seria uma modificação da skin de Link e de sua armadura padrão por Carl Johnson, bem no estilo da arte do jogo mesmo. Deixo aqui o meu singelo obrigado a esses modders maravilhosos que estão fazendo essas coisas bizarras. Obrigado. Para você que joga PlayerUnknown's Battleground, a Corridor Digital fez um curta-metragem em live action incrível. O filme brinca com alguns dos clichês enfrentados dentro de quase todas as partidas do do game. Batalhas, estratégias, a sedutora caixa básica que cai no mapa e até mesmo a reação que a ganharam o Chicken Dinner. Corre para conferir pois está muito bem produzido e também divertido. Agora que Call of Duty está próximo de sair, seguro que vai ter muitos vídeos a mais sobre a trama, que era justamente o que estava sendo parcialmente um mistério. Os vídeos lançados apresentam Major Arthur Crowley, que é parte da Special Operations Executive, e Roosevelt, um habilidoso combatente da resistência francesa. Animados para cair de cara nessa guerra? Eu sei que eu estou. Galera, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, fechou? Os links das nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então dá uma checada se você quiser, beleza? Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha, até mais.